Pode ter nesta semana uma definição sobre a CPI da Petrobras No Senado, os parlamentares têm que votar várias medidas provisórias Quatro medidas provisórias trancam a pauta do plenário A mais polêmica é a 630, editada no ano passado durante a crise nos presídios do Maranhão Ela prevê um regime diferenciado de contratações para construção e reforma de penitenciárias Mas no relatório foi incluído o uso do RDC por toda a administração pública Em qualquer tipo de contrato A oposição alega que a mudança facilita o desvio de recursos públicos Você terá banalizado o processo de licitação E abrindo as portas para a instalação de um processo de corrupção endêmico O que esse país não aguenta Ele é fundamental para que o Brasil possa ter uma infraestrutura Possa ter uma correta aplicação dos recursos públicos Porque você tira a burocracia E você tira também o risco das obras ficarem mais caras Por conta das intermináveis e indefinições As outras três MPs tratam da liberação de recursos A 628 autoriza o crédito de 24 bilhões de reais Ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social A 631 regula o repasse de dinheiro Para prevenir enchentes e recuperar áreas inundadas A 637 concede quase 2 bilhões para nove ministérios Esta semana o Senado também deve receber o comunicado oficial Da decisão da ministra Rosa Weber Sobre a CPI da Petrobras Na semana passada ela concedeu liminar favorável Ao pedido da oposição De criar uma CPI exclusiva Para investigar a estatal E não uma CPI ampliada Como queriam os governistas Os senadores aguardam a chegada Do presidente do Senado Renan Calheiros Em visita oficial a Roma Ele anunciou que vai recorrer da decisão Ao plenário do STF Assunto que será discutido Na reunião da mesa Marcada para esta terça-feira A oposição voltou a pedir a instalação imediata Da CPI da Petrobras Com a chegada da comunicação do Supremo ao Senado Os partidos farão a óbvia pergunta Ao presidente do Senado Sobre a indicação dos membros A proporcionalidade já é conhecida E será feita a demanda ao presidente do Senado Sobre a indicação dos membros Quantos e para quando se pretende instalar Assim que o presidente Renan Receber a comunicação E nos instar a indicar os nomes Nós vamos fazer de imediato E começar o trabalho dessa CPI Também o mais rapidamente possível Sem prejuízo de que o Senado Possa recorrer Para que possamos resgatar Aquela ideia da CPI mais ampla O que é que o Senado